Fala meu povo, o momento FIP tá começando e a gente quer saber. O semestre mal começou, será que já tem alguém com matéria atrasada por aí? Vamos ver. Opa, licença, posso falar com vocês rapidinho? O semestre mal começou, alguém já tem matéria atrasada por aqui? Eu não. Você tem? Tenho muitas. Mentira, conta. E tá só nessa molezinha aí da trancinha? Meu Deus do céu. Ei, pera, 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 eu tô me entregando. Você tem matéria atrasada? Não. Mentira. Fala a verdade. Tenho. Opa! Isso é porque ninguém tem matéria atrasada, tem? Graças a Deus, não. Alguém tem? Não. Nada. Muita. Muita? E como é que ainda tem tempo pra jogar a UNO? Ah, deixa aí passar. Uma hora é pra jogar, outra é pra chorar, então vamos aqui... Então vamos jogar, né? Vamos jogar. É, mas quem tem matéria atrasada, eu quero. Vamos fingir que não. Vamos fingir que não. As aulas mal começaram, quem aí já tá com matéria atrasada? Eu, não. Tá ou não tá? Tô, não. Você, Larissa? Matéria atrasada? O que é isso? Sei não, o que é isso. Turn down, poxa! Tá na hora de ver o que rolou esta semana aqui na faculdade. A coordenação do ENAD promoveu a aula magna de preparação dos alunos para o exame. Este ano, participarão do ENAD os alunos de Direito, Serviço Social, Psicologia e Jornalismo. A prova acontecerá no dia 25 de novembro. Espera aí, meu gente. Ninguém sai. Morgana? Meus óculos. Obrigado. Olha aí. Quem usa óculos sabe que é muito complicado ficar sem, né? Imagina se você for uma criança que tiver em idade escolar. O projeto Ver e Aprender do curso de Medicina dá atenção a essas crianças que sentem dificuldades de enxergar e acabam sendo prejudicadas na escola. Elas passaram por exames e esta semana receberam óculos novinhos. Massa, né? Agora que tá todo mundo enxergando direitinho, vamos dar uma olhadinha como foi o Nutri Day? Os alunos de nutrição participaram de uma série de minicursos e palestras abordando os avanços nutricionais, aliando teoria e prática no aprendizado. Agora, pô, manda uma comidinha dessa aí pra mim. Agora sim, eu tô indo embora, mas antes daquele lembrete. Acesse o nosso site, acompanhe de perto as nossas redes sociais, curta, compartilhe, comente e interaja com a gente. O Momento Fico tá ficando por aqui e a gente se vê na faculdade que tá sempre em movimento. Valeu! Tchau!